Música Olá rapaziada, a gente vai lá pra Paranapiacaba, hoje fazer um longão, agora é 5 e 30 da manhã, a gente vamos sair sem o sedão, hoje vamos fazer um longão aí, porque são 50 km pra ir e a volta, mais 50 km pra volta né, vai dar um 100 e alguma coisa aí E a pegada é longa, então a gente vai se falando aos poucos aí, a gente vai se falando aos pouquinhos aí, vai filmando um pouquinho rapaziada, agradeço desde já a todos do canal aí pela atenção do pessoal aí tá me vendo aí, beleza? Valeu rapaziada, segue nós aí Música Rapaziada, tá aqui na Indutibirissá, agora são 7 horas da manhã, já andamos 23 km já e... E como vocês podem ver aí atrás ó, tipo meio que chovendo, mas já que nós já chegamos até aqui, a gente vai tentar ir um pouquinho mais pra frente, pra ver, se piorar a gente vai parar, vai abortar aí o longão e voltar pra trás, porque sabe como é que é né Tempo chuvoso é complicado, cai, se machuca aí, tá certo? Vamos tentar ir no rolê aí Passando pelo trecho de chuva, agora já... o solo já tá seco Já clareou pra nós aqui, então vamos continuar o rolê São 7h40 da manhã agora, tivemos que esperar um pouquinho Acho que vai dar uma parada pra nós continuar Já estamos aqui na divisa com... Santo André com Ribeirão Pires Então a gente já... é um pedal de... é um longão de 50km né, até Parnapiacaba São cinquentinha, é dar um 51 mais ou menos, até chegar lá E tem a volta né Então tem que botar pedalando, então o total é 102km De pedal É um longão que é bom fazer, é gostoso No meio dos matos, paisagem, só o mato dos dois lados, pista boa Isso aí, segue nós Estamos aqui parados, aqui na divisa aqui, Ribeirão Filhos E... a chuva pegou no caminho aqui, a chuva bem torrencial Tivemos que parar aqui numa... uma lanchonete tá... tá fechada aí por causa do horário Já estamos todos molhados né, mas eu... ontem não desisti não, vamos ver Já estamos molhados mesmo e a gente vai... concluir o pedal aí Provavelmente pra chegar até uma parte aí, porque a chuva para, continua Vamos ver né, a gente vem que deve, porque sem tanto para agora a gente voltar Voltar... 25km pra trás, ou 30km mais ou menos Ou ir mais 20km pra frente, entendeu Vamos estimular do mesmo jeito Quase que a gente vai... vamos conversar aqui, depois a gente vai continuar Parou um pouco de chover Mas como que nós estamos assim, mais da metade do caminho Então a gente resolveu continuar Porque se a gente volta, a gente ia se molhar do mesmo jeito E se continua Também só estamos continuando O pessoal que está vindo de Parnapiacaba Pra cá Já falaram que não está chovendo pra lá Então é só aquelas nuvens mesmo Mas já estamos molhados, sujos e assim É... pura diversão Não se clima desse jeito Já que saímos a pedalar, vamos pedalar Tá certo? E vamos... E vamos... 20 minutos Já andamos... 44km Falta mais seis pra chegar em Parnapiacaba Tá sol Não choveu aqui Eu acho que nem vai Se a gente volta Quando começou a chover Ia perder aí esse... Esse pedal, né Então a gente... Como que a gente... Além de ser ciclista Nós somos persistentes Então a gente... Persiste aí no... No fator... Pedal E vamos concluir o pedal Se Deus quiser aí No... Num tempo legal Certo? Isso aí rapaziada Chegamos aqui Oito e quarenta Cinquenta KM's Parnapiacaba aqui atrás Oito horas e quarenta Cinquenta KM's Mó lua aqui, ó... Mó sol O caminho pegamos chuva Mas chegamos Beleza? Beijo! E aí E aí tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.